O problema que vem se arrastando por vários e vários dias é a falta de água que constantemente vem preocupando os moradores da Vila Araguaia no bairro São Sebastião, zona sudeste de Teresina Um relato de todos que moram aqui Estamos sem água que está com duas semanas, acho que mais ou menos, mais duas semanas, né? Sem água, a gente não tem benefício nenhum com a água A água de Teresina não está dando resposta pra gente A gente está se reunindo, ligando, insistindo Só diz a matrícula, só pede a matrícula de ir lá que vai anotar o protocolo e não resolve nada A gente está sem água, as escolas estão sem água, a creche aqui mesmo está sem água Não tem água pra fazer merenda escolar pras crianças E a gente quer uma resposta da água de Teresina Porque todo mês vem o talão e a gente paga em dias A situação aqui do Redense Araguaia não está muito boa não Logo falta de água, né? Que nós precisamos, está com duas semanas A creche aqui do Redense Araguaia está dispensando as crianças 3 horas da tarde Porque não tem como dar merenda pras crianças Porque não tem água E a gente está pedindo por qual motivo que não está tendo água no nosso bairro Está mais numa quitura dessa, né gente? Quem é diabetes, pressão alta, tem que se banhar, né? E nós não podemos porque não tem água Nos últimos dias é comum abrir, por exemplo, as torneiras e se deparar com a falta de água Um problema que vários moradores estão passando, principalmente nessa época do ano Por aqui, cada morador relata um problema com a falta de água O pouco que vem é reservado em baldes, o que tem gerado sérios transtornos Na minha casa, na minha quadra, quadra V, sempre não teve água Sempre teve águas alternativas, alternadas, né? Meio de semana, das 6 às 9, meio-dia, às 3 horas da tarde Agora, um mês, dois meses depois que começou o BR-O-BRO, não tem água de forma alguma Acordo 5 da manhã para ir trabalhar, e aí eu ligo as torneiras e não tem água Retorno 5 e meia, 6 às 18 horas, não tem água Então, está difícil de sobreviver no bairro Araguaia A gente já vem sofrendo com essa falta de água já há muito tempo, já sem água Aqui não tem dia e nem hora, não Aí eu estou com um problema sério, porque eu estou com um filho meu acamado Inclusive, você viu a situação dele ali no banheiro Fui pegar água lá embaixo para poder dar banho nele Numa quitura dessa não tem quem aguente Então, o talão chega todos os meses Agora, a água não tem, entendeu? Aí a gente fica numa situação bem precária A situação complicada, realmente desesperadora, viu? Outra região da cidade que também sofre com essa falta de água É o bairro Nascença, Renascença Lá na zona sudeste da capital Por lá, as consequências da falta de água vão além do desconforto diário Muitos moradores enfrentam dificuldades para realizar as tarefas básicas Cozinhar, higienizar a casa e até mesmo manter a saúde, viu? Está difícil, vamos ver A insatisfação com a falta de água é algo que vem trazendo transtornos Para os moradores do bairro Renascença 2, zona sudeste de Teresina Moradora há 40 anos, o Eli Jairo fala das dificuldades que os moradores enfrentam todos os dias Boa parte são crianças e idosos Antigamente faltava água só na boquinha da noite Hoje falta pela manhã, né? E quando vem, vem em torno de sete, sete alguma coisa Aí em torno de nove, nove e meia A água vai embora e somente retornando depois das três da tarde Como foi o caso de hoje Uma situação bem difícil com o dia inteiro sem abastecimento A gente fica sem lavar louça É... não tem como... é... não aviso quando vai faltar Fica sem lavar roupa E tá ruim pra banhar, tudo isso Tá muito quente, a gente fica passando mal É muito ruim E... mas não deixa de chegar o talão E se você atrasar, corta A água aqui é um problema Agora o talão não é não O talão, esse aí vem direto, né? Agora mesmo, eu fui tomar banho, mas minha netinha pra ir pro balé Não tinha água da surdeira Aí foi obrigado pegar um balde de água lá da caixa, meio de sol, né? Com a chegada do verão, a situação ainda se torna mais crítica com a falta de água Os moradores aqui do bairro Renascença 2 relatam dificuldades do dia a dia Algo que vem gerando vários transtornos E a insatisfação é geral com a falta de soluções Já está faltando água há mais de semanas Um bairro grande hoje, que só o Renascença 2 tem em torno de 7.800 pessoas Temos vários bairros aqui próximos, como a Vila Padre Luiz, Vila Paris, Redonda, né? Todos estão tendo essa dificuldade de água A gente pede encarecidamente que a empresa responsável pelo abastecimento de água aqui de Teresina Principalmente aqui na nossa região Que se sensibilize com o nosso pedido, com a nossa comunidade Assim como nós temos os nossos compromissos de pagar em dias a nossa água Queremos que, por gentileza, a empresa nos desse a alegria de voltarmos à água do dia a dia É complicado, né? A situação realmente desesperadora A nossa produção já entrou em contato com a concessionária E diante de uma resposta a gente vai trazer ao longo da nossa programação A população merece essa resposta